Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou fazer um MJ Responde. Fazia tempo que eu não fazia, né? Serão respostas mais rápidas, várias perguntinhas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Então, vamos lá responder essas perguntinhas aqui. É o seguinte, todas as minas que eu gosto, meu amigo vai e pega. E ele sempre dá a desculpa de que está amando elas. O que eu faço? Mano, troca de amigo. Esses amigos fura-olho, que fica pegando aí os crush, que fica pegando o povo que a gente curte, não é amigo não. Amigo de verdade respeita. Não que ele nunca vai ficar com uma pessoa que você está gostando, né? Porque às vezes não dá certo com a mina, pô. Também você não vai querer que, né, só as minas, tudo pra você. Mas se você está gostando da menina e ele é seu amigo, e ele sabe que você está gostando da menina mesmo, mas ele pega a menina, não é amigo não. Troca de amigo, que isso daí é muito fura-olho. Gente, se tem uma coisa que eu não suporto é a gente que fica furando o olho, sério. Cara, sabe, amizade acima de tudo, friendship, sabe, fraternidade, vamos respeitar. Gente, não pega homem de amiga, sabe? Não pega mina de amigo, não pega. Por favor, não pega. A próxima é a seguinte, acho a pepeca da minha mina muito feia, me ajuda. Cara, sobre pepeca, eu não acho que exista um padrão de beleza pra pepeca. Tipo, pepeca bonita, pepeca feia, existem pepecas diferentes. Cada uma vai ter a sua particularidade, cada uma vai ter as suas peculiaridades. E na minha opinião, não existe isso de pepeca feia, sabe? E se você curte a mina, cara, desculpa, mas existem outras coisas mais importantes do que isso, sabe? Às vezes também a gente tá muito acostumado a ver imagens, né, photoshopadas, filmes pornográficos geralmente mostram só um tipo de pepeca, aquela pepeca mais rosada, né, aquela pepeca mais europeia. E o sujeito vê uma pepeca, né, dia a dia, uma pepeca natural, uma pepeca brasileira, pode ser que ele... Mas, gente, releva, tá? Eu acho que o mais importante que você tem que verificar é o caráter, a forma como ela te trata. Se você se sente feliz ao lado dela, se você se sente bem ao lado dela. A pepeca é um detalhe. Próxima pergunta. Homem tem que raspar o saco? E nisso teve um que também falou o que você acha de homem que raspa as pernas? Gente, o homem, ele é livre pra raspar as pernas, pra raspar o saco. Se gosta de raspar o saco, porque às vezes... A gente, né, por morar no Brasil é um país tropical, muito quente, as pessoas acabam raspando muitas coisas. Eu não acho nada. O raspar ou não raspar não afeta a masculinidade do homem de nenhuma forma. É besteira achar que... Inclusive existem profissões que o cara raspa porque tem que raspar mesmo. Nadadores, por exemplo. Eles andam todo raspado porque o pelo oferece atrito na água. Então os caras, pra nadar cada vez mais rápido, eles se raspam todo. Acho... Na verdade eu não acho nada. Se o cara quer raspar, raspa. Se não quer, não raspa. Eu acho que livre e arbítrio pra todo mundo, né? Tanto pra homens quanto para mulheres. Próxima. Marilyn, é normal não querer beijar na boca na hora do vamos ver? Cara, normal, eu acho que... Primeiro a gente tem que parar com essa ideia de que é normal, não é normal. Às vezes as coisas... Não é uma questão de ser normal ou não ser normal. Elas são, apenas são do jeito que são. Tem pessoas que se sentem muito, muito à vontade. Inclusive não transam se não beijarem na boca. Sentem necessidade para excitação de beijar na boca. Os lábios, eles são uma zona erógena, né? Por excelência. Então quando você beija, já conduz, né? Já produz toda aí uma química no corpo e você fica excitado. Agora, se você falar o que é mais comum, é mais comum que as pessoas se beijem na boca. Tá? Mas se você não curte e tá ok pra outra pessoa também, né? O ruim é se você ficar com uma pessoa que não transa se não beijar na boca. Aí temos um conflito, aí temos um problema, aí temos alguma questão, entende? Mas se pra outra pessoa estiver tudo ok, tudo maravilhoso, por... A pergunta que eu faço é por que não? Por que não? Por que não? A gente às vezes acha que a gente tem que estar num padrãozinho e se a gente sair desse padrãozinho, a gente não é normal. Uma das perguntas que eu mais recebo, né? É esse questionamento. É normal? A pessoa conta uma historinha, babababá, é normal? Babababá, sou normal? Babababá, é normal? E se eu falar pra você que todas as nossas loucuras, todos os nossos devaneios, é tudo normal. Se você olhar de perto, ninguém é tão perfeitinho assim, ninguém... Nós temos sim nossas manias, nossas esquisitices e tá tudo certo, sabe? É só encontrar alguém que aguente isso, que aguente as suas manias, que aguente aí as suas loucuras e que seja feliz com você do jeitinho que você é. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a gente também não tem que se... Sabe, é... Pra entrar num padrão, às vezes, dessa normalidade, que eu nem sei se isso existe, tá? Porque o que é normal, afinal? Quem disse que... Quem fez essa distinção do que é certo, do que é errado? Isso pode, isso não pode, isso é normal, isso é normal. Entende? Então, o que é ideal você fazer é você viver de acordo com seus princípios, com seus valores, com aquilo que você acha correto, né? E você ser feliz, procurar o seu bem-estar. Porque no final das contas é isso que importa. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu acabei me esquecendo do que eu ia falar. Então eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo. Se você gostou, não se esqueça. Deixa um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele... Botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se... Você já estará inscrito? Me siga lá nas redes sociais o que você tá esperando para me seguir. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Se você gosta dos meus vídeos, compartilhe com outras pessoas também. Tem muitas dicas bacanas, eu tenho certeza que elas serão muito ajudadas. Beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.